Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje eu venho trazendo uma resenha bem curiosa, viu? Sobre uma seladora caseira, que muitos dizem assim... Gente, por isso que eu sou um tipo de pessoa, deixa eu falar pra você, que eu não gosto de me basear no que as pessoas falam. Eu escuto, né? Quando é em assunto a algum aparelho eletrodoméstico, eu escuto, vou pesquisando, vou vendo, e quando eu decido comprar, eu pergunto pro lugar, se mais vocês, qualquer coisa, se não funcionar, vocês devolvem dinheiro, vocês trocam produto. Aí quando eu obtenho essa informação, né? Pra não sair perdendo, aí a pessoa pega e fala assim, não, Babi, se não funcionar, se não for o que promete, você traz aqui e escolhe outra coisa. Aí sim, gente, eu tive certeza que era isso que eu precisava ouvir, né? Eu comprei essa seladora aqui, a vácuo, onde muita gente me perguntou, dá pra selar geladinho? Eu já te respondo, não. Nem vou testar aqui com você, porque eu não vou queimar a minha seladora, mas ela não tem um jeito pra você selar o geladinho, mas você até consegue selar um geladinho se você for trabalhar com esse tipo de saquinho, porque ela pede muito esse tipo de saquinho aqui. Vou testar esses outros saquinhos, eu já testei, tá, gente? Tudo que eu venho, deixa eu falar aqui pra vocês, que eu acho que algumas pessoas pensam assim, olha, a Babi vai me falar do forno, mas ela não testou ainda. Não, tudo que eu venho falar aqui pra vocês, eu testei. Se eu ainda não fiz resenha pra vocês sobre a airfryer aqui que eu comprei, que ela é tipo forninho, é porque eu ainda estou testando, tá? Eu vou descobrindo o produto com calma, porém eu acho que semana que vem eu já consigo trazer uma resenha completa pra vocês sobre essa airfryer forninha, que é outra super funciona normal, como a que você deve ter na sua casa, mas a grande dúvida foi essa, se assava direitinho embaixo e em cima, então eu vim te trazer essa resenha semana que vem. De todos os meus eletrodomésticos aqui, as coisinhas que eu compro, que é bem curiosa algumas coisas que eu compro, o pessoal tem vontade de... Ai, será mesmo, Babi? Então venho testar aqui com você. Essa seladora, ela promete, ela tem um custo-benefício assim, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Teve gente que disse que achou, não dessa marca aqui, que tem esse chefe aqui e tal, que achou até por 20 reais, mas se decepcionou e jogou fora. Bom, essa de 20 reais, eu não sei te dizer, se você quiser saber quanto eu paguei direitinho, onde eu comprei, sabe aqui embaixo onde tá escrito mais? Você clica aqui que eu vou deixar o vídeo onde eu comprei essa seladora, mostrei valores dela e de outras coisas lá, deixei endereço lá, ai se te interessar, não é parceria, não tenho parceria com esse pessoal, é só pra te ajudar mesmo, se você quiser ir lá e comprar, porque o lugar, gente, tem tanta coisa legal, que depois eu vou fazer uma resenha pra vocês de dois puffs, que eu ainda estou testando, eu não tenho sofá aqui no meu ateliê, e às vezes eu preciso deixar alguma coisa descansando, e não quero ir em casa, porque às vezes eu já fiz tudo por lá, não quero ir assistir televisão pra não me distrair, aí eu acabei comprando um puff também, nesse mesmo lugar aqui, que ele tá aqui, eu vou fazer resenha desse puff, porque custou 129, e ele é muito confortável, ele tem uma tecnologia nele que te deixa muito confortável, não dá dor nas costas, e você, gente, se bobear, até dorme no puff, ele é enorme, tem mais de um metro, ele tá bem ali, mas também vai ficar pra próxima resenha, eu vou te falar se vale a pena você ter aí, ó, num espaço pequenininho que você tem, não dá pra colocar sofá, igual é aqui o meu caso, que eu já tenho uma mesa aqui na frente, então eu peguei e comprei o puff, e nesse mesmo lugar onde eu comprei essa seladora, tem inúmeras outras coisas assim de tecnologia que vocês sabem que eu amo, né? Vira e mexe eu tô mostrando aqui pra vocês coisas curiosas, olha, eu já comprei máquina de sorvete por aí, né? Já fiz resenha aqui, máquina de pão, já fiz resenha, máquina de mini bolo, de donuts, acho que eu fui uma das primeiras, barulhinho, eu fui uma das primeiras pessoas aqui no YouTube que mostrou a máquina de donuts, a máquina de mini bolo, eu tô sempre inovando nos meus negócios, e é bem curioso, viu? E eu gosto de produção, e você acredita que quando eu comprei, a minha mini máquina de bolo foi só uma, porém eu consegui fazer uma fabricação de 30 bolinhas, porque eles ficam prontos a cada 5 minutos, tem vídeo também, vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você quiser dar uma olhada, eu mostro também uma receita pra você usar nele, mostro também como você vender na marmitinha, o tamanho da marmitinha, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, onde tá escrito mais esses vídeos aqui que eu tô falando pra você, se você tiver curiosidade, você vai lá, do donuts também você consegue, com apenas uma, um investimento de uma mini máquina de donuts, você consegue montar uma pequena fabricaçãozinha de donuts aí pra você entregar, e com duas ou até três máquinas você já consegue entrar no iFood, porque não dá pra entrar no iFood contando somente com uma máquina, de repente você tem um bu aí de pedidos e a sua máquina queima, então quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, e quem tem três tem dois, mas nunca tem só um aparelho pra produção. E essa mini máquina aqui, ela é interessante porque muita gente não lê manual de instruções, eu leio tudo, tá gente? Eu não me baseio somente no que eu vejo aqui no YouTube, mas eu sei que muita gente vai procurar esse vídeo aqui quando comprar essa máquina, e vai falar, Babi, mas eu consigo fazer uma produçãozinha ali pra selar as minhas coisas, pra deixar no vácuo? A única coisa que a gente quer deixar no vácuo é isso mesmo, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Sim, você acredita que, você vai ver o pouco tempo que ela leva, eu vou te mostrar aqui de pertinho. E gente, assim, eu fiquei impressionada com a selagem dela, tá? Eu vou te mostrar e você vai falar, não, Babi, eu não acredito, mas eu te digo, é verdade, meu amor. E olha que ela já chega com os saquinhos aqui, e esses saquinhos é super baratinho na internet pra você comprar. Eu acho que vale super a pena o custo-benefício, eu vou te dar uma ideia agora. Temperos? É, quer vender temperos na feira? Babi, eu quero ter uma mesinha, assim, com tempero, mas assim, bate um vento, eu queria uma ideia. Olha, o investimento pra esses saquinhos é baixo, tem de outros tamanhos também, mas eles sugerem um tamanho aqui, você pode padronizar os saquinhos de qualquer tempero, é cinco reais, só tô te dando uma ideia, tá? Que eu não sei onde você mora. Aqui em São Paulo tem um lugar chamado Zona Cerealista. Lá eu consigo comprar grãos e cereais e ervas, e um monte de coisa com preço mais em conta, principalmente pra revender. Então, eu vou te dar uma ideia agora, eu vou te mostrar na prática aqui, vou te mostrar os saquinhos apropriados pra você usar, vou te mostrar o que funciona, o que não funciona, o botão que você deve apertar primeiro, e o botão que você deve apertar depois, ele tem duas funções. Você quer ser lá? É um botão. Você quer selar, você quer tirar o ar todo do saquinho, e quer selar, ou quer somente selar? Ai, Babi, eu quero selar, e quero também tirar todo o ar. Então, você quer tirar o ar, e selar o produto, pra que não tenha entrada de ar, pra que ele dure mais. Ai, Babi, eu vou viajar, e alguma coisa eu acho que vai estragar. Um biscoito, acabou de comer um biscoito agora, aí eu não vou comer mais, só que eu coloco o prendedor ali, e daqui a pouco o biscoito tá murcho. Olha, temos a ideia aqui. Então, vou mostrar pra você, bem de pertinho, como que a gente usa. Vou te mostrar o lado certo de usar. E aí, é desse lado, é desse lado. Aqui é pra baixo, aqui é pra cima. E vou explicar mais ou menos como funciona, depois da validade do seu produto, se você acabou de comprar, né? Claro que eu tenho que especificar isso com você. Aqui tá dizendo que até o dia 30 do 10, o seu produto, nesse mísero saquinho aqui, tá próprio pra consumo. Então, você pode dobrar ou triplicar, depois que você tira o ar, que ele fica assim. Olha, sem ar, gente, até quebrou nozes aqui, na hora que eu tava... É uma coisa de louco, você não bota fé nesse produtinho aqui, nesse aparelhinho. Mas, olha isso, vou te mostrar de pertinho. Agora aqui, olha, com esse saquinho próprio, você vai passar o... A nozes aqui pra dentro, que é o que eu tô colocando aqui. Ó, passamos. Eles mostram aqui, olha, esses dois ganchinhos. Tá vendo que você vai encaixar aqui dentro, certinho. Viu que tá bem colocadinho? Vai vir fechando a tampa, travando ela, olha. E vai apertar aqui, ó, o vácuo. O botão tá verde, quando ele fica vermelho, ele tá fazendo a função dele de fechar e sugar todo o ar, ó. Mas precisa pressionar aqui. Ó. Olha. Que rapidez. Dá pra fazer uma pequena produçãozinha, assim, de alguma coisa pra você vender, hein? Ela mesmo desliga, tá? Você não precisa fazer nada. Olha isso. E pronto. O saco fica bem vedadinho. Zero ar aqui dentro. Perfeito, né? Uma mini seladora que custa menos de 50 reais com esse belo desse custo-benefício. Tá vendo, ó? Eu já tinha selado outro aqui. Olha, gente. Se foi um minutinho, não foi nem um minutinho, né? Dá pra você, sim, fazer uma fabricaçãozinha aí. Seja de grão, seja de tempero, pra revenda e conservar os seus produtos assim. Sempre fresquinho. Acabei de comprar essas nozes aqui e, olha, fazendo esse processo aqui, eu vou manter o meu produto sempre fresquinho. Ah, bai, eu não tenho interesse em comprar, em ficar comprando esses saquinhos, não. Alguém pode me falar aí, né? Lembrando, ó, que é o lado liso pra cima e o crespo sempre pra baixo. O fosco, tá? O crespo, você que vai decidir aí o que você tá enxergando. E lembrando que esses saquinhos, eles são bem conta, mas você também consegue fechar um saquinho, somente selar. Se você acha que compensa mais pra você, compra esses daqui pra vender temperos ou alguma coisa. Não quer fechar o vácuo. Então, você vai pegar as nozes, vai colocar aqui dentro esse aqui que é ruinzinho, ouviu de achar a parte que abre aqui dele. Ó, abriu, colocou nozes aqui dentro. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. ó, colocou nozes aqui dentro. Ó, eles não sugerem esse tipo de saquinho, você vai fazer o mesmo processo, ó. Colocou assim, vai fechar, vai apertar aqui, ó. Ele não faz esse mesmo processo em outros saquinhos, mas ele veda bem. Ele não tem esse processo, não sei porquê, gente. Vou ir testando com outros saquinhos, quando eu achar um que ele tem esse processo parecido, eu venho mostrando pra vocês, tá? Ó, o mesmo processo, vocês viram, né? Ele veda muito bem. Aqui, ó. Porém, não fica desse jeito. Tá vendo? Olha que perfeição. E esses saquinhos aqui, vem bastante, viu? Vem bastante saquinhos desse. e deixa eu te mostrar como que você vai usar esse saquinho. Aqui ele tem um cortezinho aqui, não sei se você tá conseguindo ver, ó. Ele tem um cortezinho, que a intenção é você não começar rasgando por aqui, tá? Ó, colocar o produto por aqui, vedar, né, fazer sua venda ali, e o cliente lá, ele já pode começar abrindo por aqui, na hora de chegar na casa dele, ele rasga por aqui, o saquinho, entende? Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, dessa mini seladora, e a minha opinião sobre o que eu acho, se dá pra trabalhar vedando coisas em casa pra vender, eu acho que super dá. Ali no momento que você tá vendo um filme, deixa o filme rolando, vai aqui na bancadinha, selando tudo, se você tiver o saquinho próprio pra isso também, e vai vender as suas coisas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, deixa o joinha, ela é 110, essa minha aqui é 110, mas eu já vi o Bivolt dela também, e seja feliz, viu? E olha, seladora vácuo portátil, você leva pra qualquer lugar, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!